Olá, esse é o canal A História da Música, e aqui você irá descobrir como foram escritas as suas músicas favoritas. No vídeo de hoje, vou te contar a história da música Jerusalema. O Jerusalema Challenge, um desafio de dança que se originou em Angola, se tornou viral nas redes sociais e ganhou a adesão de diversas equipes de trabalho de diferentes partes do mundo, como forças policiais e times de pilotos e comissários de companhias aéreas. Mas afinal, de onde surgiu esse desafio? E que língua é aquela que o cantor está usando? Assim como outros desafios que foram populares nas redes sociais, o Jerusalema Challenge nada mais é que uma corrente em que uma pessoa é desafiada e, caso aceite, deve fazer o vídeo e desafiar outra pessoa ou equipe a fazê-lo ao som da música. A música que embala a coreografia é Jerusalema, uma composição da cantora sul-africana Noncebo, com seus beats elaborados pelo renomado produtor Master KG, com influências de house music e música gospel, interpretada na língua Zulu, que não é a mais falada na África do Sul, mas que tem um ritmo contagiante. O Jerusalema Challenge não é exatamente recente, com os primeiros registros tendo aparecido em fevereiro de 2020, quando o grupo angolano Fenômenos do Semba, escrito exatamente assim com a letra E, fez um vídeo mostrando a eles mesmos dançando enquanto comiam, sem que os pratos caíssem no chão. O vídeo viralizou no sudoeste africano imediatamente. Porém, tanto a música quanto a coreografia, que não passa de uma cópia do que é executado pelos Fenômenos do Semba, só chegaram ao Ocidente no início de 2021, sendo executada, por exemplo, pela Gardaí, que é a polícia irlandesa. O desafio se tornou tão popular que Jerusalema liderou paradas de sucesso de alguns países europeus, como Bélgica, Holanda e Suíça, além de ter entrado no top 10 de alguns outros. Você quer descobrir a história de alguma música que você ama? Deixe sua sugestão nos comentários. Quem sabe a próxima história aqui do canal pode ser a história da sua música favorita. Antes de continuar, imagina se você pudesse ouvir suas músicas favoritas de uma forma totalmente diferente, compreendendo cada detalhe, a intenção das notas musicais, palavras e emoções que o compositor quis passar ao criar cada canção. Agora, você também pode treinar os seus ouvidos para ouvir como um maestro, sem precisar passar anos estudando teoria musical ou até mesmo sem ter nenhum talento para música. Clique no link abaixo desse vídeo para conhecer o curso Como Ouvir e Entender Música e mude sua forma de ouvir música para sempre. Gostou da história dessa música? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Te espero no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho